Não coloque sua atenção nas coisas. Deixe as coisas irem e virem. Desejos e pensamentos também são coisas. Ignore-os. Desde tempos imemoriais, o pó dos eventos vem cobrindo o espelho claro do entendimento, para que você pudesse ver apenas lembranças. Insergue o pó antes que ele tenha tempo para assentar. Isso vai desnudar as velhas camadas até a verdadeira natureza de sua mente ser descoberta. É tudo muito simples e relativamente fácil. Seja sincero e paciente. Isso é tudo. Indiferença, desapego, liberdade em relação ao desejo e ao medo, de todo o auto-interesse, mera coincidência. Livre de memória e expectativa, este é o estado de espírito em que a descoberta pode acontecer. Afinal de contas, a libertação nada mais é que a liberdade para descobrir. A verdadeira libertação se dá quando você entende a consciência eu ou a consciência criança. Quando você descobre e conhece a origem deste ser ou consciência eu, isto é libertação. Então, você se torna livre. Um anseio geral pela libertação é apenas o começo. Para encontrar os meios apropriados e utilizá-los é o próximo passo. O buscador tem apenas um objetivo em vista. Encontrar seu verdadeiro ser. O que se percebe na auto-realização, saber que o conhecido não pode ser o eu ou o meu, que é a libertação, é suficiente. Você pode morrer uma centena de mortes sem uma pausa na agitação mental. Ou você pode manter o corpo e morrer apenas na mente. A morte da mente é o nascimento da sabedoria. A mente produz pensamentos incessantemente, mesmo quando você não olha para eles. Quando você sabe o que está acontecendo em sua mente, você pode chamar isso de consciência. Este é o seu estado de vigília. A sua consciência muda de sensação em sensação, de percepção em percepção, de uma ideia para outra, numa sucessão interminável. Em seguida, vem a consciência, o conhecimento direto sobre a totalidade da consciência, a totalidade da mente. A mente é como um rio. que flui incessantemente no leito do corpo. Você se identifica por um momento com alguma ondulação particular e chama de meu pensamento. Mente a tudo aquilo que você está consciente. A consciência é o conhecimento da consciência como um todo. Para saber quem você é, vá além da mente. A consciência é o ponto em que a mente vai além de si mesma dentro da realidade. Como consciência, você procura não o que te agrada, mas o que é verdadeiro. No espelho da mente, todos os tipos de imagem aparecem e desaparecem. Sabendo que elas são nada mais que suas próprias criações, observe silenciosamente que elas vêm e vão. Esteja alerta, mas não se deixe perturbar. Esta atitude de observação silenciosa é o próprio fundamento de sua Yoga. Você vê a imagem, mas você não é a imagem. Uma mente quieta é tudo o que você precisa. Tudo mais vai acontecer de forma natural uma vez que sua mente está calma. Como surgir do sol torna o mundo ativo, assim também a consciência de si mesmo afeta as mudanças na mente. À luz da calma e estável consciência de si mesmo, as energias internas acordam e realizam milagres sem qualquer esforço de sua parte. Observe a sua mente, como ela é, como ela funciona. Ao observar a sua mente, você descobre a si mesmo como observador. Quando você permanece imóvel, apenas observando, descobre o seu eu como a luz por trás do observador. A fonte de luz é escura e não se sabe qual é a fonte de conhecimento. Essa fonte por si só é. Volte a essa fonte e permaneça ali, sem nunca ter deixado a casa que você está pedindo no seu caminho para casa. Livre-se das ideias erradas. Isso é suficiente. Coletar ideias corretas também não o levará a lugar nenhum. Pare de imaginar. Não tente entender. Basta que você não me interprete mal. Não confie em sua mente para a libertação. É a mente que faz de você um escravo. Vá além dela completamente. O que está acontecendo é uma projeção da sua mente. A mente fraca não pode controlar suas próprias projeções. Tome consciência, portanto, de sua mente e das suas projeções. Você não pode controlar o que não conhece. Por outro lado, o conhecimento da energia. Na prática, é muito simples. Para controlar a si mesmo, conheça a si mesmo. As tendências estão na mente e não são importantes. Vá para dentro. Vá além. Deixar de ficar fascinado pelo conteúdo de sua consciência. Quando você atingir as camadas profundas de seu ser verdadeiro, vai descobrir que o que acontece na superfície da mente lhe afeta muito pouco. É só a sua mente que impede o autoconhecimento. Não confie na sua mente para a libertação. É a mente que te escraviza. Vá além dela completamente. Na realidade, nada acontece. Na tela da mente, o destino projeta suas imagens indefinidamente. Memórias de antigas projeções. E assim, a ilusão constantemente se renova. As imagens vêm e vão. A luz interceptada pela ignorância. Veja a luz e desconsidere a imagem. Como pode uma mente instável se tornar estável? É claro que não pode. É da natureza da mente vagar. Tudo o que você pode fazer é mudar o foco da consciência para além da mente. O mundo é como uma folha de papel em que algo é digitado. A leitura e o significado vão variar com o leitor. Mas o papel é um fator comum, sempre presente, raramente percebido. Quando a fita é removida, a digitação não deixa rastros no papel. Então, o mesmo se dá na minha mente. As impressões continuam surgindo, mas não resta nenhum vestígio. Você não é a mente. Se você sabe que você não é a mente, então que diferença faz se ela está ocupada ou quieta? Você não é a mente. Sua mente está mergulhada nos hábitos de avaliação e aquisição. E não vai admitir que o incomparável, o inalcançável, está esperando eternamente dentro de seu próprio coração para o reconhecimento. Tudo que você tem a fazer é abandonar todas as memórias e expectativas. Apenas mantenha-se disponível em total nudez e vazio. É possível observar a ação de observar, mas não o observador. Você sabe que você é o observador final por revelação direta e não por um processo lógico baseado em observação. Você é o que você é, mas você conhece o que você não é. O eu é conhecido como ser, o não eu é conhecido como transitório, mas na realidade tudo está na mente. O que é observado, a ação de observar e o observador são construções mentais. O ser, por si só, é. A verdade é permanente, o real é imutável, o que muda não é real, o que é real não muda. O que em você não muda, o observador em você não perece. O eu pode receber uma carta contendo todas as informações sobre mim, mas essa mensagem não sou eu. Eu sou o observador da mensagem. O conhecimento eu sou não é um pensamento, mas observa os pensamentos. Você pode saber o que você não é, mas você não pode saber o que você é. você só pode ser o que você é. Toda abordagem se dá através da compreensão, que é a visão do falso como falso. Mas para entender, você deve observar de fora. Apenas observe, seja uma testemunha. Nada mais precisa ser feito. A verdade não pode ser vista ou percebida, mas a verdade pode observar a inverdade. Tudo não passa de meras palavras. Que utilidade elas têm para você? Você está emaranhado na teia de definições e formulações verbais. Vá além de seus conceitos e ideias. É no silêncio do desejo e do pensamento que a verdade é encontrada. O real não pode ser dito porque as palavras o negam. O que se diz não é verdade, pois saiu do eu sou. A realidade não pode ser descrita. Tudo que pode ser dito deve ser negado. Não é isto. Não é isto. A palavra mais importante é tentar. Na pergunta quem sou eu? O eu não é conhecido não é conhecido e a questão pode ser formulada assim. Eu não sei o que eu quero dizer com eu. Ego é apenas o sentimento eu sou que antecede as palavras. os conceitos começam com o conceito primário eu sou. Ao passear por todos os conceitos e rejeitá-los você tem que se livrar deste último ou o primeiro conceito. Vá além de seus conceitos e ideias. Em silêncio a verdade é encontrada. o que eu sou eu? A CIDADE NO BRASIL